Que figuras, que figuras, Montesford e Angelo Dawkins, o Street Prophet, recebido com enorme carinho pelo universo WWE. Ele está na capa do videogame 2K22, Rei Mistério, e o filhão Dominique Mistério. Muito legal. Pode ir, vai, Bobbby. Na sequência, os Mistérios. Terão combate contra o Herd Business. Muita ação na sequência do Monday Night Raw. Muita ação na sequência do dia. 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 Obrigado.